DJ, 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 Thiago Mendes Se tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô com a minha gelosa Me jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô com a minha gelosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora DJ, Thiago Mendes Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro de xampu Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô com a minha gelosa E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô com a minha gelosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora DJ, Thiago Mendes DJ, Thiago Mendes DJ, Thiago Mendes